O acidente aconteceu por volta de uma e meia da tarde desta última segunda-feira na BR-135, bem na entrada de Presidente Dutra sentido a Dom Pedro, e envolveu três veículos, uma carreta de placas NXS 7751 de Epitácio Holande no Acre, um saveiro de placas ONW 1152 de São Domingos do Maranhão e este Fiat Palio de placas NXA 2646 de Imperatriz. A causa do acidente teve início logo ali atrás, onde está acontecendo a reforma de um trecho da BR-135 no sentido a Dom Pedro. E por conta dessa reforma, formou-se uma fila de carro à espera para ultrapassar para o outro lado de onde está sendo feito o reparo da pista. Foi nesse momento que o motorista da Saveiro entrou pela contramão, batendo de frente com a carreta que vinha em sentido contrário, provocando este grave acidente. Os dois veículos menores ficaram completamente destruídos e partes da lataria ficaram espalhadas pelo meio da pista. A carreta vinha sentido Calombi para Denduta. E a saveirinha aqui vermelha vinha para Denduta, sentido Calombi, né? Aí a passagem aqui do lado direito estava interditada. Ele foi ultrapassar outros carros do outro lado e pegou de frente com a carreta. Rodou e pegou no carrinho vermelho aqui, segundo as informações aqui do vizinho, né? O sentido deste carro que colidiu com a carreta, ele estava fechado. E tinha uma fileira de carros e ele achou por bem sair da fileira e prosseguir viagem. Quando deu de frente com a carreta, o caminhoneiro ainda tentou tirar, mas ainda colidiu de frente. Aí ele veio e colidiu com este carro também de frente. Da batida que veio da colisão, ele bateu neste carro pequeno aqui também. Depois de prestar esclarecimentos à polícia militar, o motorista da carreta deixou o local com medo de represálias. A Silvani da Conceição é madrasta dos dois ocupantes do Palio, o Misael Alves Costa e sua irmã, identificada por beleza. As pessoas que estavam nesse veículo, a senhora podia nos informar qual o estado de saúde que eles estão? Tem um com o pé quebrado e o fêmeo e a costela. E a outra pegou uma pancada na testa, um coste. Eles estavam vindo de onde e indo para onde? Eles estavam vindo de Presidente Dutra e indo para o Calumbi. Moram no Calumbi? Moram no Calumbi. Eu moro no Calumbi, agora eles moram na Imperatriz. Estavam vindo visitar a senhora? Eles vieram para o almoço em Presidente Dutra na casa do amigo. Aí de volta, aí aconteceu o acidente. O motorista do Saveiro, Antônio Eloy da Silva, de 78 anos de idade, morador da cidade de São Domingos do Maranhão, morreu na hora. O impacto da batida foi tão forte que o corpo dele ficou preso às ferragens e, por mais de uma hora, permaneceu à espera de ser retirado. Sem um grupamento do corpo de bombeiros na região, coube ao pessoal da funerária e alguns curiosos procederem à remoção do corpo da vítima de dentro da cabine do veículo. Em seguida, o filho de seu Antônio Eloy chegou ao local onde ocorreu o acidente e lamentou a morte do pai. Posso falar agora não, depois. O acidente provocou um pequeno engarrafamento, mas a polícia militar, esteve o tempo todo orientando o trânsito até a chegada da polícia rodoviária. Os inspetores não quiseram gravar a entrevista.